Esqueça de apertar uma lata com as mãos, esse cara está fazendo isso com os músculos das costas. Onde será que ele anda treinando? Um convidado especial veio a este salão. Você gostaria de usar nossos serviços para cabelo, unhas ou cílios, senhora? Quer dizer, acho que você não tem nada disso. Quando você e seu melhor amigo estão em dois times de basquetes diferentes. Não se preocupa mano, eu te ajudo. Quando você tenta trabalhar duro, mas tudo funciona como se estivesse dizendo para você desistir hoje. Depois de soldar aquele ferro por um tempo, o homem sentiu que esse trabalho não parecia certo para ele. A uniformidade perfeita está sendo mostrada diante dos seus olhos. Os movimentos de remo desses homens são tão parecidos que nos fazem pensar que são robôs. Ou eles têm as mesmas ondas cerebrais. Não posso dizer nada, mas espero que sua paixão não esteja lá. Esta é a cena de um grande grupo de golfinhos e uma jornada para encontrar o seu novo lar. Esse é exatamente o carro do seu melhor amigo depois que ele tirou a carteira de motorista dez minutos antes disso. Que desastre. Sério, esse cara realmente nasceu na terra ou em algum outro planeta por aí? Que esqueleto de criatura ele tem? Pessoas normais não podem fazer isso com os braços não hein? Você verá o admirável trabalho em equipe dessa equipe de troca de rodas de carros de corrida. eles são muito rápidos e produtivos. Alguém sabe o que estão espalhando por aí? Por favor, comente abaixo para nos informar. Esses meninos são muito novos, eles nunca poderiam brincar de coisas mais seguras. Ele vai processar a sorveteria porque esta acabou de arrancar a maior parte dos seus dentes superiores? Aqui vai um pequeno desafio. Não deixem que adivinhem os seus próximos movimentos. Essa pizzaria em breve irá a falência se não substituir os chefes e equipe de garçons. Nenhum deles parece ser útil aqui. Como eu posso te ajudar cachorrinho? Ah espera, você tem que pagar pelo que acabou de pegar hein? Ao ver isso você pode começar a suspeitar que seu marido e sua gangue acabaram de pedir aquela lata de cerveja gigante. Desculpe, essa senhora não gosta nada da experiência de voar no ar e provavelmente não voltará aqui novamente. Esta roda gigante está agindo como um veículo na estrada? O corpo dessa menina é duro, mas será que o namorado dela sabe que ela faz isso na frente da casa do vizinho? Pessoal, parem de usar seus telefones enquanto eles estão carregando. Se continuar fazendo isso, sua mão vai pegar fogo. Essa menina está curtindo a água, mas parece que incomoda os peixinhos aqui. Quando sua melhor amiga disse que não bebeu na festa hoje e está ela duas horas depois tentando servir mais vinho. O proprietário nunca deixará nenhum rato entrar em sua loja de conveniência. Quando você pega dinheiro emprestado de todos na vila, é isso que acontece quando você volta. Bora ver qual o presente surpresa que esse cara deu para o irmão. Um secador. Eu acho que esse presente não vai ser muito útil para ele. Coisas maiores do que você pode imaginar. Número 1. A língua dessa garota. Quando sua esposa insistiu que iria dirigir o carro hoje e é ela quando se trata de deixar tudo pronto. Você deve usar um capacete, se possível neste caso. Segurança em primeiro lugar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.